E aí, amigas e amigos, tudo bem? Por aí, voltei pra mais um vídeo, um vídeo super aleatório. Ó, tô aqui em cima da cama, coloquei a caixinha aqui porque eu vim gravar pra vocês. Eu abri e decidi gravar, falei, não, tem que compartilhar, porque eu já falei, né, tudo que acontece aqui de fofoquinha eu quero contar pra vocês. Mas antes de mais nada, deixa o seu like aí pra ajudar, amiga, se inscreve no canal, poxa, se você chegou agora aí e tá consumindo conteúdo, ajuda aí. Deixa o like e se inscreva. Então, o negócio é o seguinte, rolê aleatório, comprei uma coisa e recebi outra. Já aconteceu com vocês? Comigo é a primeira vez que acontece isso, eu nunca tinha passado de comprar algum item, comprei pela Shopee, né, já vou falar isso pra vocês. Eu nunca tinha passado por isso, de comprar uma coisa e receber outra. Já aconteceu assim, comprei um perfume, eu acho que foi, eu tô tentando lembrar, comprei um Luna, aí ao invés de me mandarem, sei lá, vou dar um exemplo. Eu comprei Luna tradicional, me mandaram o Luna Radiante. Não foi essa troca, mas assim, me mandaram o perfume trocado, ok. Ok nem tão ok, né? Ok modo de dizer que comprei um perfume e mandaram outro perfume da mesma linha, porém fragrância diferente. Só que dessa vez, eu comprei uma coisa e recebi outra. Eu vou mostrar pra vocês o que que é. Obviamente, eu comprei o que? Perfume. E dessa vez, não foi um perfume que eu recebi. E eu já entrei em contato com a loja. Eu não sei como são as políticas de troca na Shopee, não sei se é complicado. Mas assim, já adianto uma coisa pra vocês. Só vai ser trocado se eles vierem pegar, se a transportadora pegar. Eu não tenho disponibilidade de levar esse ao correio. Eu acho que eles não vão trocar. E também acho que se não trocarem, né, eu tô ficando aqui na vantagem. Porque eu vou mostrar o item que eu comprei e o item que eu recebi. Porém, né, da minha parte de honestidade, independente se eu comprei uma coisa de 10, de 20, enfim. E eles me mandaram uma de 200, né, eu tenho que avisar que veio errado. Porque provavelmente, a minha compra foi pra outra pessoa e me enviaram a compra de outra pessoa. E o que que acontece? Gente, é muita coisa, na verdade, né? Eu compreendo e sei que erros podem acontecer. A maneira é a seguinte, o como vai ser lidado com esse erro. Como eles vão receber minha mensagem, como eles vão tratar. Porque tem muita gente que recebe lá e tal e faz ignorância e falta de educação. E outras pessoas, né, outros vendedores vão te tratar com maior gentileza. Dizer, olha, desculpa, eu errei. Vamos fazer da melhor maneira, quer um estorno, né? Tá tudo certo. Então, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu vou deixar a fotinha aqui. Eu comprei um perfume, esse perfume aí que vocês estão vendo. É infantil e pro meu filho. Ele custou, eu acho que 12 reais e eu paguei 10 de frete. Ficou mais ou menos uns 22, tá? Mas como ele tava super baratinho, eu não me importei de pagar 10 reais de frete. Porque eu achei fofinha a embalagem e é um presente pro meu filho. Então, tá tudo certo. Então, eu comprei esse perfuminho aí pro meu filho e não foi isso que eu recebi. A caixinha aqui já tá aberta. Inclusive, depois que vocês verem o que eu recebi e o que eu comprei, façam a comparação que eu acho que eu estou na vantagem. Mas não quero tirar vantagem disso, já deixo claro pra vocês. Tô querendo dizer o seguinte, se eles falarem assim, pode ficar com produto. Eu estou na vantagem porque o que eles me mandaram tem um valor maior. Não era algo que eu queria, mas é algo necessário do dia a dia e que todo mundo precisa, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O que eles me enviaram no lugar do perfume foi esse aqui, ó. Que é o protetor solar da Neutrodina. O fator dele é 70. Aqui tá escrito pele protegida, hidratada e sequinha. Eu já usei um protetor solar da marca e ele é super sequinho mesmo. A gente passa, seca rapidinho na pele. Não é uma resenha do produto, eu só tô falando porque eu já usei. E ele é excelente. Só que ele tem um valor, assim, né? Mais elevado. É... Tô meio por fora, assim, na minha cidade. Mas na Shopee eu vi entre 55 e 60 reais. Até mesmo com esse vendedor. E o que eu comprei custou 12, com o frete ficou uns 22. É... Estou aguardando. Ainda não me responderam. Mas a troca só será feita se a transportadora passar aqui e pegar. A caixa tá aqui direitinho, ó. É só eu fechar novamente e entregar. Agora, eu não tenho como ir ao correio. Então, não sei como vai acontecer. Até me fala aí se você já recebeu alguma coisinha, assim, trocada, errada pela Shopee. E como que foi resolvido, né? Que é bom a gente trocar informações. Então, é isso, gente. Comprei um perfume e recebi um protetor solar bem mais caro. E aí, eu não sei como vai ser resolvido. Mas assim que resolver, eu conto pra vocês. Então, foi só mais um vídeo aleatório pra contar sempre fofoca que eu sempre gosto de contar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.